Se assim como eu, você também cresceu assistindo a programação infantil da TV nos anos 90, esse vídeo foi feito para você. Afinal, a gente vai falar sobre curiosidades e muitas histórias de bastidores da TV Colosso. O grande elenco da TV Colosso tinha 28 bonecos que foram fabricados tanto aqui como nos Estados Unidos. Porém, a inspiração para esses fantoches tão detalhados veio de um grupo gaúcho de teatro de bonecos chamado Sem Modos. Somos apenas bonecos sem liberdade. Nossas vidas constituem-se de pequenas interpretações onde somos avaliados por uma plateia. E esses bonecos aí eram tão importantes para a Globo que eles eram tratados como cachorros de verdade. Tanto é que de dois em dois meses, os caras colocavam eles em banheiras e eram lavados com shampoo e condicionador, menos, claro, os animatrônicos, como o JF e a Priscila, porque esses aí tinham componentes eletrônicos, não podiam molhar, assim como aqueles bonecos que a gente via no seriado da Família Dinossauro. A turma da TV Colosso foi um sucesso tão grande que os personagens chegaram a lançar dois discos, sendo que o primeiro vendeu mais de 100 mil cópias e levou o disco de ouro. Maladragem que eu digo é lutar pra vencer E na ginga, no papo, virar pra cá Um jumar pode ser qualquer um Mas não é qualquer um que nasceu pra jumar No CD, várias celebridades participaram cantando músicas que foram compostas para o programa, como Sandy Júnior, João Penca e seus miquinhos amestrados e Zeca Pagodinho. Porém, o maior sucesso do disco, que você já deve imaginar, é a música de abertura cantada pelas paquitas. Você lembra do personagem Thunderdog? Esse som que tá chegando aí, sim, é do Balaco Paco, é do Telecoteco, com participação especial do Neguinho da Pecha Flor, eu sou Gilmar, não, 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 eu não sou Gilmar, são eles, bem, não, sim, não, não, bom, roda aí, vai. Além de muito engraçado e fofinho, o Thunderdog era o apresentador musical da TV Colosso. Mas o mais legal é que ele foi inspirado num dos maiores apresentadores musicais aqui no Brasil, o lendário Thunderbird. Então, meus amiguinhos, estamos aqui no CEP MTV, o CEP MTV de hoje é muito bacana, muito bacana porque tem um convidado muito especial e muito legal, é verdade. Tem na verdade dois convidados, na verdade são vários convidados. E dois deles estão aqui, ó, o Gabriel, que pensa, e o Frias. É verdade, eu quero uma gente boa. Já o Clipe Cão, né, o programa que ele apresentava, foi baseado no Clipe Clipe, que passava nos anos 80 na Globo, e tinha como objetivo apresentar clipes, e que por coincidência também era apresentado por fantoches. Além do Clipe Cão, outros quadros da TV Colosso eram, na verdade, uma paródia de outros programas que existiam de verdade, como o Acredite Se Puder do Cãozinho Jaca Paladio. Ele era inspirado no programa Acredite Se Quiser, que passava na manchete nos anos 90. Visite a torre inclinada de Pisa, em Chicago. Visite o Clube da Banana. E veja os patos no saguão de um hotel de Memphis. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert E. Ripley nos desafia, hein? Acredite se quiser. Tempos depois, lá em 1996, a TV Colosso ganhou um reforço de peso no time. Dessa vez, a Disney entrou na jogada e introduziu o Zé Carioca como um boneco no programa, que comandava um talk show e fazia entrevistas. Vem cá, Angélica, todo mundo tem a maior curiosidade pra saber como é que foi a sua infância. Vem cá, conta pra gente, como é que era a Angélica pequenininha? Ela era calma, agitada, chorava muito. Quando eu era pequenininha, bom, eu era tímida, tímida, super tímida. É verdade, não tô brincando, é verdade. Eu era super tímida. O boneco do personagem teve que ser feito em Los Angeles. Era super detalhado, feito com látex, fibra de vidro, carbono e um tipo de tecido que imitava a penugem de verdade das aves. Tudo isso por exigência da Disney. Ó, Loro, você já imaginou, Loro? Parente seu e tudo. O que você tá com essa cara? Eu tô achando essa cena meio chocante pra mim. Eu posso não participar dessa culinária hoje? A TV Colosso fez tanto sucesso que acabou gerando mais de 100 produtos no mercado brasileiro. Mas, com certeza, um dos que mais marcaram foi o filme do programa chamado Super Colosso, que tinha no elenco vários artistas da Globo. Paris Filmes e a Turma Colosso trazem pra você o maior presente destas férias. Hoje é dia do cachorro e o que eu quero mais é me divertir. Eu só tava querendo ajudar. Mas quando é que vocês vão aprender a confiar em mim? Eu estou avisando. Para trás, todo mundo. O que foi, ó, minha adorada? Sente-se mal? Super Colosso, o filme, agora em tela grande. Uma sensacional e fantástica aventura dos cachorros mais engraçados da TV. E é claro que como fã de videogame eu não posso deixar de citar um produto muito famoso que fez a alegria da molecada na época. O jogo pra Master System lançado em 96. Deixa pra nossa vez. E aí O game foi desenvolvido pela Tectoy, aqui no Brasil. E o curioso é que, na verdade, ele é um reaproveitamento de um jogo que já existia antes, chamado Asterix and the Secret Mission. E aí eles transformaram os sprites do game, ou seja, eles pegavam as imagens do jogo da Asterix e mudavam pro da TV Colosso. Caraca! Além do filme, o programa ganhou também uma adaptação pro teatro em 1994, trazendo Priscila como protagonista da peça. A obra era um musical que contava com canções que estavam no CD da turma e custou mais de 500 mil dólares na época. Oi, Julieta! Puxa, você está linda! Ai, você está ridículo, Romel! Não fala assim comigo não, Julieta! Eu não me lastimo por tal. É que breve completarei 15 anos. Outro destaque espetacular na TV Colosso é a dublagem, e a Globo contratou uma equipe de peso pra dar voz aos personagens. Dubladores consagrados como Mônica Rossi, Mário Jorge, Guilherme Briggs, Marco Ribeiro e Mário Ramos foram alguns dos que passaram pelo programa. Mas nem tudo foi festa pros dubladores da TV Colosso. O Garcia Júnior, dublador renomado, disse em uma entrevista que quando dublou o JF e o Thunderdog, o ritmo era tão frenético que muitas vezes não só ele, como boa parte da equipe de dublagem chegava a dormir nos estúdios da Globo pra poder dar conta da demanda, tendo em vista que todas as gravações eram feitas à noite e de madrugada. TV Colosso era nessa época. Qual foi o seu envolvimento lá? O meu envolvimento? Ora, capaixão, faça-me o favor você me perguntar qual era o meu envolvimento. Eu era o dono daquela bagaça, capaixão. Foi na sua época, né? Não, não, é verdade. Se bem que também eu era o Thunderdog. Sim, é verdade. Que era uma personagem baseada no Luiz Thunderbird, sim. Ah, é? Thunderbird, da MTV. Sim, é verdade. Que depois eu conheci Luiz, grande dentista, baixista. Maluca brabo. Mas e pra você, qual o seu personagem preferido da TV Colosso? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se você sentiu nostalgia de relembrar dessa época, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, manda ele pra frente e se for novo no canal, peço que você inscreva-se e assim você não perde as novidades que rolam todos os dias por aqui. Eu vou deixar que lado mais dois vídeos com essa temática nostálgica pra você continuar maratonando aqui no canal 90. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu!